Quando a egrégora é formada, e às vezes, gente, uma egrégora, existem egrégoras muito velhas, muito antigas, superiores ao nosso nascimento. Então, por exemplo, eu tenho 43 anos, existem egrégoras que existem 5 mil anos, ou seja, elas já são anciãs. Pessoas morrem e nascem doando a essas egrégoras suas formas pensamento, contribuindo com fluídos mentais, formas emocionais, fluídos emocionais e todo o comportamento ritualístico ali que aquela egrégora precisou. Nem todas as egrégoras são tão formais, que tem rituais e etc. Não. Quando a gente fala de um digital influencer, uma pessoa que tem, sei lá, mil seguidores, 2 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, isso é uma egrégora também. Entendeu? Isso se configura uma egrégora. Só que aí, o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte. A egrégora, a partir do momento que ela é criada, ela se torna um ente, só que um ente muito poderoso. Um ente, que eu quero dizer, é semelhante a uma entidade. Tá bom? Só que uma superentidade, porque ela é formada por centenas e milhares de pessoas que ajudaram com que ela tivesse aquela grandiosidade e aquele alcance que ela tem. Então, essa entidade que é uma egrégora, ela tanto pode, quando você entra num grupo, quando você entra, olha só, numa igreja, numa empresa, num clube, numa associação, numa família, num partido político, você está entrando numa egrégora. Quando você entra pra seguir uma pessoa que você admira, você está entrando numa egrégora. A diferença é que existem egrégoras de extrema consciência, libertação para o nosso ser, e existem egrégoras que não trabalham para o bem maior. Não trabalham.